Sanctus Dominus Deus Sabaot. É assim o início da oração do santo da Santa Missa em latim. Neste vídeo, você aprenderá a cantá-lo na melodia da Missa 18, do canto gregoriano. Eu me chamo Lucas Cidwoski e seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot. É assim o início desta melodia. Vamos aprender a pronunciar o texto em latim e a cantá-lo. Em primeiro lugar, nós temos o Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus. Nós temos um C mudo e nós temos um S, que temos que cuidar para que esse S não fique muito forte. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaot. Mais uma vez, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot. O Sabaot, nós temos um T mudo ao final. Para cantar este trecho, nós temos aqui o que chamamos de Clives, em dois lugares diferentes. Ou seja, nós cantamos primeiro a nota de cima, depois a nota de baixo. Veja só. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot. Então, nós temos uma respiração aqui, após o primeiro e após o segundo, Sanctus. Depois, nós vamos até Sabaot com a mesma respiração. Mais uma vez, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaot. Agora, nós temos Plene, Sunt, Celi, Eterra, Glória Tua. Ou seja, Plene, Sunt, Celi, o T se junta com o T e fica Sunt, Celi. Plene, Sunt, Celi, Eterra. A mesma coisa acontece aqui. O T se junta com o T. É terra, fica como se fosse um T somente. É terra, glória Tua. Plene, Sunt, Celi, Eterra, Glória Tua. Cantando fica assim. Plene, Sunt, Celi, Eterra, Glória Tua. Plene, Sunt, Celi, Eterra, Glória Tua. Próxima frase. Osana, Ine, Celsis. Osana, Ine, Celsis. Lembre de fazer as vogais mais abertas. E o CEL, o L, precisa ser liquecente. É Celsis e não é Celsis. Ok? Cuidado para não trazer para o português. Osana, Ine, Celsis. Osana, Ine, Celsis. De novo. Osana, Ine, Celsis. Agora, Benedictus, qui venit in nomine domini. Ou seja, este T aqui do venit também vai se juntar com o in. Benedictus, temos um semudo. Benedictus, qui venit in nomine domini. Benedictus, qui venit in nomine domine. Venit in nomine domini. Para cantar, fica assim. Benedictus, qui venit in nomine domini. Mais uma vez. Benedictus, qui venit in nomine domini. Agora, para finalizar, nós temos o mesmo texto anterior. Osana, Ine, Celsis. Porém, a melodia é diferente. Nós temos um pouco mais de ornamentos nesta parte. Osana, nós temos um Pes. Cantamos primeiro a nota de baixo, depois a de cima. Depois, no Tchel, nós temos um Maclives. E no Cis, e no Cis, nós temos outro Pes. Então, veja como fica. Osana, Ine, Celsis. Veja só. Dois As, dois Es e dois Is. Osana, Ine, Celsis. Mais uma vez. Osana, Ine, Celsis. Juntando com o Benedictus. Benedictus, qui venit in nomine domini. Osana, Ine, Celsis. Agora, eu vou cantar o santo completo neste vídeo, para que você consiga cantar junto comigo toda a sequência. Depois, para você exercitar, você terá um outro vídeo somente comigo cantando esta melodia. E aí, você pode exercitar bastante, cantando junto, prestando atenção bem no latim e na melodia. Sanctus, 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 Nominus Deus, Sabat. Sencum, sement, prestando COM Jesus, dois Esodis, para que você se apro robeide aqui nesse askedor. Osana, Ine, Celsis. Bendictus, qui venit in nomine domini. Osana, Ine, Celsis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. E para acessar a gravação desta música, clique no link disponibilizado ao final deste vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.